Escudeiro Valente é perfeito para pais e filhos jogarem juntos. Se você é pai ou mãe, trabalha e tem pouco tempo para jogar com seus filhos, esse jogo é assertivo e repleto de ótimos momentos, com direito a várias risadas e até momentos dramáticos. Mas já deixa um alerta, se você também é macaco velho de videogame, esse jogo é bem mediano e pode ser uma aventura decepcionante. Simbora pro vídeo. Primeiro ponto positivo. O jogo tem um traçado e capricho na direção de arte impecável, muito bem animado e detalhado. É uma aventura dentro de um livro, com saídas ao mundo real em 3D repleto de encontros variados e puzzles. O estilo de arte consegue transmitir perfeitamente a sensação de que são todos personagens animados de uma história criada por um menino. Aqui já fica a dica de algo que vou comentar um pouco mais pra frente. Segundo ponto positivo, é perfeito para quem tem crianças pequenas, diria que entre 3 a 7 anos. O meu aqui em casa já tem 5 anos e foi uma experiência mega divertida, e por isso que motivei a fazer esse vídeo a fim de divulgar para outros pais em situação parecida. A história é bem simples e objetiva, um grupo de amigos heróis em busca de derrotar o vilão. Não notei nenhum tipo de lacração ou algo woke até zerar. Pelo visto ficou bem longe da famigerada Sweet Baby. Terceiro ponto positivo. A dublagem. Traduzido e localizado em português, apresenta algumas expressões do nosso idioma de forma divertida. Aqui que fica divertido e maravilhoso para os pequenos. Como eu jogo muito Mario, Zelda e Kirby com o meu, tenho que ficar traduzindo tudo o tempo todo. A criançada já é curiosa que nem uma esponja, e a maioria dos jogos, como os que eu citei, possuem pouco diálogo. Quem diria dublagem em português, não é mesmo dona Nintendo? Está ligado? Então recebermos um jogo dublado em grande quantidade fica uma delícia. Faz a criançada se envolver muito mais com a história sem depender de você para ficar traduzindo. E detalhe, possui um vocabulário um pouco mais rebuscado, é ótimo para uns ganchos educacionais com seus pequenos. Inclusive, é um ótimo exemplo de jogo que você pode reforçar a importância da leitura. Pois não só o tema é uma aventura dentro de um livro, como grande parte dos puzzles se resolve em troca de palavras e frases que podem resultar em situações bem diferentes e engraçadas. E isso que eu não sou nem um pouco fã de jogo dublado em geral. Acabei me acostumando desde a época de Atari, Master, Mega e Super Nintendo a não ter tradução em nada. Hoje eu estranharia jogar algo das franquias que mais gosto dublado ou traduzido, porém aqui a situação é bem diferente. Como o personagem é novo e está tudo localizado, ficou uma experiência muito gratificante. Quarto ponto positivo, distribuído pela mesma empresa de Cult of the Lamb e Death's Door, ou seja, criatividade em alta por aqui. Para os pequenos de 3 a 5 anos, recomendo você controlar e os filhos te auxiliarem, pois eles entendem tudo o que está acontecendo nesse jogo. Foi esse o método que utilizei por aqui e foi só sucesso. Já para crianças que conseguem jogar sozinhas, o jogo é ótimo para aprender. Mesmo no modo aventura, é bem fácil, mas já vai resultar em alguns momentos de dificuldade que talvez você necessite auxiliar. E tem momento dramático no jogo. Aqui o meu pequeno chegou a ficar muito bravo e triste com o que tinha acontecido em um determinado momento. Que acabou resultando em uma experiência para poder explicar que algumas pessoas simplesmente fazem maldade mesmo e nem tudo é um conto de fadas. Quinto ponto positivo. Ah, as lutas com os chefes. Nossa. Definitivamente a melhor parte do jogo, na minha opinião. A criançada que já joga sozinha vai poder aprender sobre um monte de estilo de jogos clássicos se você acabar orientando. Já para nós, antigos símios da geração pixelada, vale muito o momento nostalgia com referências a vários jogos da nossa época. Entre eles, Punch Out, Hitman Heaven, Bubble Witch, Card Games e até mesmo jogos de nave como R-Type. PONTINHO SE PREPAROU PARA PORRATARIA PONTINHO SE PREPAROU PARA PORRATARIA PONTINHO SE PREPAROU PARA PORRATARIA PONTINHO SE PREPAROU PARA PORRATIA PONTINHO SE PREPAROU PARA PORRATIA PONTINHO SE PREPAROU PARA PORRATIA ESSES DOIS PARAMETROS PODE ACABAR ACHANDO UMA PESSIMA OU FRUSTRANTE INVESTIDA DE TEMPO. A história é MUITO DIVERTIDA, MAS ELA É INFANTIL. A dificuldade no jogo não existe, mesmo no modo aventura. Tudo é um passeiozinho no parque, inclusive os chefes. E o vilão, Enfesaldo, já denuncia que tem uma pegada infantil na história só pelo nome, mas ao menos faz alguma maldade. Diferente do que acontece com o prefeito Handiger lá do Patrulha Canina. Aquele lá tá mais patrapalhão do que vilão, e para mim, um vilão necessita mostrar seus atos maléficos para que a criançada assimile o exemplo. Segundo ponto negativo, o tempo de jogo é muito curto. Levei aproximadamente umas 20 horas para zerar, com meu filho jogando junto e explorando tudo que era possível. Jogávamos só à noite e depois do banho e jantar, e acabei levando pouco mais de 7 dias para terminar. Com uma história envolvente, ele ia dormir cheio de ideias sobre o que poderia acontecer com os heróis, e por isso foi ótimo ter dividido essa experiência em vários dias. Aliás, como meu pequeno ficou bem empolgado, ele comia e tomava banho super rápido para poder jogar mais tempo. Inclusive, tenho que programar mais coisas assim, porque tem dias que é triste, e acho que vocês me entendem bem por aí né? Tem dias que só ladeira abaixo. Azo livre. Terceiro ponto negativo. Não tem rejogabilidade. Nada de New Game Plus ou similares. No máximo, jogar tudo novamente para pegar conquistas que você possa ter perdido. Mas não tive vontade nenhuma de rejogar até o momento. Muitos esperavam um gote indie com esse jogo, mas acredito estar bem longe. Não me leve a mal. Ele é um lindo e muito bem acabado. Ótimo para a família. Mas falta profundidade de jogo e história. E agora o veredicto. Pessoalmente, sou da geração de videogame que era quase um tabu. Não tive pai e mãe jogando junto. No colégio. Poucos tinham, então quem tinha se juntava na amizade e pela união dos nossos poderes transformávamos nos esquisitos nerds dos anos 90. Então aproveitem esse momento. Escudeiro valente é um jogaço para jogar junto com os teus filhos pequenos ou maiores de 5 anos que já sabem jogar sozinhos. Assim, eles podem aumentar suas habilidades e confiança com uma história bem legal. Nota 10 se você se enquadra nesses aspectos. Mega recomendado. Agora, se você for jogar sozinho, muito cuidado. Pois jogos como Stardew Valley e similares, que eu também gosto de jogar, cumprem muito mais a função do jogo Relax. E não só cumprem essa função, como também te dão mais tempo de jogo nesse quesito. Se você é macaco velho dos videogames também, eu não te indicaria esse jogo. A não ser que você seja um adulto que esteja aprendendo a jogar. Daí é mega válida a experiência de aprender a usar um controle, por exemplo. Para solo players veteranos, eu daria uma nota 6,5 no máximo. E é isso queridos. Se gostaram da temática desse vídeo, curtam e comentem. Se não gostaram, Pontinho se preparou para a porradaria. Comentem também. Assim eu vou melhorando. Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau.